Vou fazer um convite para você, venha a Nissan Renault conhecer o novo Sandero Stepway. Um carro moderno com linhas arrojadas, fisca alerta nos espelhos, com os espelhos com a sua capa na cor do veículo e maçanetas também na cor do veículo. É um veículo moderno para o seu dia a dia, tanto para o meio urbano quanto para o fora-strava. O novo Sandero Stepway já contempla de série direção hidráulica, ar-condicionado automático, o seu volante revestido em couro. Já contempla também o limitador de velocidade, piloto automático, onde você pode gravar a velocidade em marcha de viagem e poder manter essa velocidade sem estar utilizando os pedais. Contempla com um painel em black piano um novo sistema Medianave Evolution, que já informa a hora, a temperatura. No seu home ele possui rádio, mídia, telefone com Bluetooth, sistema Drive, que é o Eco Drive, que ele dá um score pela dirigibilidade em aceleração, troca de marcha e antecipação. Fazendo também o Eco Coaching, informando a melhor dirigibilidade para o condutor, onde ele dá consumo médio, consumo total, velocidade média, distância sem consumo. E retornando temos o sistema GPS, onde podemos fazer uma melhor dirigibilidade com o nosso Sandero Stepway, sem nos perdermos em nossa roda. Legenda Adriana Zanotto